Música É pra quem não vai, gente? É pra quem não vai, gente? É pra quem não vai, gente? Uma perigada, Ninguém vai me escutar Por conta, por conta, por conta É que me dá-me Como você se saudar E que busca dominar o coração Mas meu amor não dá mais pra você O que faz eu me encerro, Jesus? Eu quero a verdade, a verdade que gosta de mim Eu vou fazer um leilão E não vai pelo meu coração Me ajude a voltar a viver Eu prefiro que seja o seu Eu vou fazer um leilão E não vai pelo meu coração Me ajude a voltar a viver Estou aqui tão perto Pra deixar o seu amor Eu vou fazer um leilão E não vai pelo meu coração Me ajude a voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Eu vou fazer um leilão E não vai pelo meu coração Me ajude a voltar a viver Estou aqui tão perto É que você dernière Não vai pelo meu coração O que você ama Eu vou fazer um leilão E vai para a deixar a viver